Fala galera, Andro Leiva na área novamente e hoje pra fazer um experimento sensacional Hoje vocês vão ver um L clássico totalmente diferente da final da Champions League Teremos o time dos Youtubers vs The Best na Europa Os Youtubers e seus convidados, a gente vai ter Gustavo Lima, Mano Brown, Priol Babu, rapaz Jogaço de bola, direto do Santiago Bernabeu E vou lhe falar, um jogaço teremos pelo time The Best Eu fiz uma enquete lá no Twitter, participaram mais de mil votos na verdade, mais de 100 comentários A galera participando lá pra decidir qual era o The Best Team Escolhi 17 jogadores, os 11 titulares e mais os reservas Ficou sensacional, tinha uma máquina Vamos pro jogo, solta a vinheta Vamos pro jogo Ih rapaz, Fred, Desimpedidos e Cristiano Ronaldo logo aqui na tela Inicial, vamos mostrar o time aqui pra vocês verem Eu coloquei todo mundo 99 Pelo lado do Real Madrid Só que esses jogadores aqui defensivos Eles nunca ficam 99 Por conta que A noção defensiva ali a gente não consegue modificar quando é dito jogador Então, mais jogadores de frente, todos estão 99 Pelo lado do Barcelona eu coloquei lendário, que é o máximo que pode aqui, né Nesses amistosos, mas eu botei uns sliders pra dificultar Vamos pra final da Champions League Um clássico diferente Eita, jogo do caralho Vou treinar aqui com o Cossiello Júlio Cossiello Cossiello já viu Babu, paizão Jogaço no Santiago Bernabéu Olha só o Raul Gonzalez no Mosaico Que jogo, meus amigos Final da Champions League O time dos Youtubers e convidados versus the best team Um clássico diferente no Bernabéu Olha o Messi Ô, louco Ih, Pedro Bitfoot Pedro Priol ali Fred Vasco Gustavo Lima Paizão, Babu Olha o Mu A Mu ficou igual Fred também Cossiello Quem quiser usar essas faces aí, ó Tem na nossa playlist aí de famosos Tem todas essas faces lá Que jogaço de bola, meus amigos Olha o Gianna Ronaldo Neymar De Bruyne Tony Kroos N'Golo Kanté Que violência Andrew Robertson Sergio Ramos Virgil van Dijk Que defesa Arnold Alisson Becker Ultimaço E adiós Lionel Messi Meu amigo Que time E aí Lucas Cordeiro Mu Pro Olha o Fred Ficou igual também, ó Cossiello Esse ataque aí Fred Cossiello E a taça da Champions League Que jogaço Whindersson Whindersson Beatfoot Mano Brau Felipe Priol Babu É banco de reservas Eu não coloquei ninguém Whindersson Mano Brau Priol Fred Vasquez Beatfoot Gustavo Lima Babu Gustavo Lima Mupro Lucas Cordeiro Fred Impedidos E Cossiello Que time Maço Olha o Paizão Paizão Dei emagrecida Depois que sai do BBB Tá mais fino ali Que time Maço Os youtubers E seus convidados E essa zaga Priol E Mano Brau E agora O The Best Team Ficou uma máquina Também Esse time Van Dijk Tony Kroos E o Ronaldo Vamos ver como é que ficou Alisson Van Dijk Sérgio Ramos Vamos ver aqui Nessa outra tela Olha a reserva Ter Stegg Salah Lewandowski Alvin Mbappé Modric Alisson Beck Sérgio Ramos E Van Dijk Arnold Robertson Tony Kroos Cantê De Bruyne Messi Neymar Que time Bora pro jogo Consílio Olha o Fred Olha o Mu O Mu Mostrou um vídeo Lá Com um setup De 100 mil reais Vou falar pra ele Se ele não quer comprar Minha casa Com esse dinheiro Aí Olha o Fred Tá vendo o Gustavo Linho Fala comigo Beatfoot Olha o Gustavo Que classe Meu amigo O Embaixador Já deu no Babu Paizão Fred Vasquez Rapaz Fred Vasquez Na lateral Vai ser problema 120 quilos Será que vai aguentar E voltar Já deu no Gustavo Lima Pedro Beatfoot Olha o Pedro O Pedro é bem O Pedro já tá acostumado Mora na Espanha Já conhece O futebol do Barcelona Fred Vasquez Vai mora no Mu Já deu no Mu Ai Fred Caramba Meu amigo Só aperta Ai que Cantei Olha o Fred Ih tomou nas costas Eu falei o que Fred Vasquez vai aguentar Ele já tomou nas costas Para o Messi Deu um breque Ih que cheiro A altura de todo mundo Tá certinho Eu peguei no Google Todo mundo com sua altura Certinho aí Só alguns que eu não achei Mas foram poucos Olha o Fred Vasquez Já deu no Gustavo Lima Ih Ficou o Cielo Já deu no Fred Vai embora Fred Vai embora Fred Vai embora Fred Sai do Ramos Valeu Fred Ih tentou o Ramos Deu a levantada No Fred ali Ih rapaz Fred se ousou Passando o Ramos ali Ramos deu logo Chega pra lá Vai bater esse contei Gustavo Lima Valeu no Fred Fred é bem viu Fred é bem Esquerda será? Esquerda não presta Vamos tentar Hum Não tem Entrega Vamos sair jogando bem ali com o Roberts Bora Cordeiro Lucas Cordeiro Ih Neymar e Beat Food Beat Food tá lascado ali com o Neymar na ponta Neymar O Pasco Lucas Cordeiro Beat Food Já deu no Babu Paizão Toda classe Já deu no Gustavo Lima Olha o Gustavinho Olha o Gustavinho Já deu no Babu Chamou ali Que é isso hein Babu Babu tá bem Olha o Fred Cantei na cola Olha o Fred Já deu no Cordeiro Gustavo Lima quase Pega pra Vandai Olha o Bate ali Pedro Olha o Fred É isso Fred Ih Falta Opa Cordeiro Deu um drible de corpo ali no Ramos Passou de Mano Brau Vai dar um foguete Entre o sucesso e a Lama Mano Não vou botar Mano Brau lá Deixa eu ver quem é que eu boto Vou bater essa falda aqui Beat Food Frior Fred Vasco Babu Ele vai bater Fred Olha o Fred Ih rapaz Olha o Fred Olha o Fred Que golaço Vem Fred Vem Dá o calma e down Dá o calma e down Dá o calma e down E aí Fred É isso Que golaço de falta E meteu o calma e down Uma obra de artilha final da Tipe do Fred Minha nossa senhora Fred Que é isso Solta Que tapa Fred Halisson não viu nem a cor da bola 1 a 0 pro Real Madrid Olha o Fred tá igual Fred ficou igual 1x0 agora para o Real Madrid Xiii, rapaz O The Best passando sufoco Contra os Youtubers Olha o Neymar Beatfoot Lucas Cordeiro Olha o Neymar Já deu um Toni Kroos Neymar De Bruyne Eita, Beat Falhando a marcação aqui Olha o Neymar Aqui não Beat falou aqui não Pedro Beatfoot Um abraço para essa galera toda que está aí Me ajudou demais E o meu trabalho com as faces Solta o Neymar Já deu no robozão Chega o Ronaldo devolvendo o Kroos Ih, meu Deus do céu De Bruyne Oh, Whindersson O Whindersson não viu nem a cor da bola De Bruyne 1x1 na final da Champions Que colar Golaço Caralho, Whindersson Olha o Toni Kroos Deu no Cristiano A minha zaga falhou ali Que colarço do De Bruyne Porra, também o Whindersson não fez nada Bicho A bola na mão dele Ah, pera aí Whindersson Pera aí Caralho 1x1 1x1 Olha o De Bruyne Que final, meus amigos Olha o Fred É isso, hein, Fred Olha o Fred Deu no Mood O Mood não apareceu para o jogo, hein, Mood O Mood não apareceu Mas eu ia perder com a Arnold O Silvio Andai Gente aí Que está se escondendo do jogo Vixe, Cristiano Ronaldo Prio Levanta, Prio Dá uma levantada, hein, safado Eeeh, Prio Vixe, Mario Robozão Messi Ah, pera aí Whindersson Caralho Porra, Messi Direito E o Whindersson Tomou, velho Pô, bola fraquinha Eeeh, Whindersson Caralho Xenonol também fez o que quis Deu um corte Priola Que passou direto Deu outro corte No Babu Ah, pera aí Whindersson Tá louco, velho Ah Sem goleiro Vou tirar na estante Vou deixar sem goleiro Dois a um Vira o Barcelona Bora pro jogo, caralho Bora, bora Olha o Também é só cheio de gracinha, né Só o Dami Kost Vai vir Caralho Agora só faz errar passo Filho da peste Bora, amor Agora volta pra marcar Porra Toda hora perdendo essa bola aí Olha o Messi Tudo no cross Dá levantada, gostam Embaixador Termina o primeiro tempo Dois a um pro Barcelona Duas falhas de Whindersson Ao meu ver O Whindersson errou Dava pra ele defender Olha o Fred Alto do gol do Real Madrid Fred e Mano Brown ali Que dupla, meus amigos Vamos pro segundo tempo Barcelona ganhando do Real Madrid Duas falhas ali, rapaz Sei não Não sei não Segundo tempo Ainda sonou o gol Atregou a paçoca Vamos pro jogo Barcelona 2x1 no Real Madrid Olha o Tony Cross Maravilha Maravilha Só levantar o Cristiano Robertson Vanne Cross De Bruyne KMT Tô que ligar a pressão do time aqui Vou botar todo mundo marcando em cima Vandai que errou, hein Tremeu na hora que eu coloquei o time em cima E a torcida ali, meu amigo Olha o Babu Que jogo, Babu Mentira Cadê o aqui? Olha o Fred Vasquez Mu Que bola pro Fred Vai pra cima, Fred Isso, Fred Olha o Fred desimpedidos Que bola do Gustavo Lima Olha o Lucas Colombeiro Ah, Lucas Que é isso, meu amigo Achou a chance de empatar Pipocou Ele tá com a 10, viu Pegou a 10 e dane o cara Peraí, Lucas Perdeu a chance de empatar o jogo Porra, Lucas Que é isso, bicho Olha o Messi Pegando o Fred Mu também não volta pra marcar nem a pau, né Chupa a sangue da peste Olha o Cristiano Ronaldo Tá levantado aqui, ó Cantei Cantei, mano, bravo Alguém entregou o ouro Mas tá no pedido Olha o menino Ney Pedido Mano Brown Que é isso, hein, Mano Brown Vira o jogo Rafa, é a maior classe do homem Mano Brown já deu no Babu Olha o Babu Quase perde a bola aí pro De Bruyne Fred O craque dos desimpedidos Do Magnus Futsal Bora gostar do Lima Já deu o Lucas Cordeiro de novo Olha o Lucas Olha o Lucas Olha o Lucas Vem alguém, vem alguém Já deu no Gustavo Lima Mupro 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 Que golaço Pô Cara Que bola do Neymar Pô, velho Quem não faz toma, bicho Perdeu dois lá Os caras vieram e furaram Ei, Winders De novo, velho A zaga também Faleu feia aí, viu Prio Sem tempo nenhum de bola É o Mago Joga e joga Entrega e entrega Agora lascou 3x1 Perdendo o gol Que só apeste lá Bora, Babu Já deu no Fred Vai embora, Fred Vai embora, Fred E eu não vou Cossê não fez nada Cossê não fez nada Tá pensando na dose de De 51 Olha o gol Agora foi bem Olha o Fred Ih Olha o Fred Olha o Fred Opa, que que eu fiz isso O Fred Eu achei que Ramos ia vir Cara Eu tô perdendo o gol demais Deixa eu no Ronaldo Bora Bora empatar esse jogo Vai, Mu Bora, Mu Babu Vai alguém Olha, Mu Olha, Mu Eita, 74 Aqui agora já foi, velho Bora Pessoal tá boa Sobe Boa, Gustavo Bora, Babu Bora pra ter se viu Caralho Valeu, Concielo Olha o Concielo Olha o Concielo Vamos fazer Caralho Pega a bola Vamos pro jogo Concielo Se bateu ali Pega a bola Caralho Vamos pro jogo Que golaço Concielo Ou até que enfim Bora que dá pra empatar Bora que dá Olha o Canter Já tá tudo na frente Bora, Fred Bora, Fred Bora, Fred Bora, Fred Bora, cara Isso Impressiona pra eles errarem Babu Lucas Cordeiro Fred Bora, Gustavo Lima Bora, Gustavo Lima Cadê Vasquez Boa, Gustavo Olha o Babu Babu Tá afim Jogando fino da bola Lucas Cordeiro Ai, bora Pedro Bitfoot já foi Bora, Bit Ai, cara Que adiantado Babu Eita, caralho 85 Bora, bora, bora Pega a Neymar Que eu quero ver Bora, 86 Modric Vem pro jogo Kik Setinha Falou ali Vai, Modric Entrou no lugar do Cross É agora ou nunca, meu Eita É agora ou nunca, caralho Bora, Babu É agora ou nunca Mu Pro Olha o Mu Em nada O jogo todo Bora, Fred Olha o Cossiello Ih, que bola Eu vou Oitenta e nove Eita Não é essa bola É agora É agora ou nunca Cossiello Bora, Fred Bora, Fred Olha o Fred Olha o Fred Olha o Fred Empata Fred Ah, me sou, caralho Eita Todo mundo na área Todo mundo na área Último lance do jogo Sobe alguém? Sobe Sobe Ah, cara Acabou Termina Pai o time dos youtubers Pipocou Pipocou Vem Caralho E o Barcelona O Messi Barcelona é campeão 3x2 Joga e joga Fez nada Entregou o ouro Também esse filho da peste Termina Termina Foi bom, não Foi bom o jogo Perdi muito gol Os caras vieram e fizeram O Índice entregou o ouro também Termina Barcelona campeão da Champions Então galera Esse foi o experimento Youtubers vs the Best Obrigado por terem assistido E deixem a sugestão de vocês aí Valeu